Bom, se você quer entender o que é que tá acontecendo, senta aí, presta atenção no que eu vou falar, porque é assunto sério e aparentemente é uma bomba que já explodiu há um tempinho, porém, tá reverberando agora. Eu já trouxe vários vídeos pra vocês falando sobre a questão dos funcionários da Rockstar não estarem felizes, aquele negócio todo, né, já falei aí da questão deles estarem indo atrás de sindicato, anonimamente, inclusive. No vídeo anterior eu falei que eles estavam querendo até vazar dados, né, e claro, muitas pessoas falaram, ah, mas eles seriam presos e etc, só que isso seria feito de forma anônima também, né, certamente eles iriam vazar algumas informações de forma que eles não fossem identificados. Da mesma forma que eles estão indo no sindicato, pra que a Rockstar não identifique quem são as pessoas, eles também iriam vazar de forma anônima. Mas aí, claro, a gente sabe que não tá nada bem lá dentro da Rockstar por conta dessa situação. E aí, cara, tem uma outra visão que foi falada pela Kotaku justamente sobre isso. A Kotaku falou ontem que o GTA 6 está atrasado, que a Rockstar quer que a equipe trabalhe no escritório pra que ela consiga acelerar o processo e lançar o jogo em 2025, e que, na verdade, o jogo estaria sendo planejado para julho e junho, mais ou menos, julho e agosto, na verdade, de 2025, pra ser lançado, podendo ser adiado pra 2026, sim, já que o jogo estaria atrasado. E aí, a Rockstar estaria frustrada com tudo isso, fazendo com que todo mundo voltasse pro escritório, não pra que ela fosse pra fase final, mas pra que ela acelerasse a questão do desenvolvimento do jogo. Isso é uma outra visão que foi dita pela Kotaku, e é justamente isso que a gente vai entender agora. Por quê? Segundo o que foi falado, 2026 é um plano de emergência da Rockstar, o que não faz muito sentido, porque se ele for adiado pra 2026, não seria um plano de emergência, né? O plano de emergência, na verdade, ia lançar em junho, né? O jogo estaria sendo planejado pra começo do ano que vem, como tá sendo falado, fevereiro e tudo isso. A emergência seria, justamente, lançar depois, né? Um plano de emergência, ó, o nosso plano agora, emergencial, é fazer que o jogo, pelo menos, lance em junho. 2026, aí, cara, tem mais um ano inteiro pra que eles possam lançar. Só que, uma coisa muito importante que vocês precisam saber, que essa coisa que a Kotaku falou ontem não é nova, tá? É uma coisa que já vem de muito tempo. E aí, claro, a internet ontem ficou povorosa, todo mundo falando sobre isso, né? Todo mundo dizendo aí que o jogo tá atrasado e tudo isso. Eu já trouxe várias notícias pra vocês, que o jogo tá planejado pra começo do ano que vem, tudo isso. Só que, o Tom Henderson comentou isso aí que vocês estão vendo. Abre aspas. Eu nem tenho certeza do que fazer com o artigo da Kotaku sobre o GTA VI. Nenhuma informação é nova e parece estar apenas tentando agitar a panela com base nas reportagens da Bluebird. Fecha aspas. O que o Tom Henderson quis dizer? Que todas as notícias que a Kotaku falou ontem sobre o jogo tá atrasado, sobre o jogo ser lançado em 2026 e que o plano de emergência seria justamente esse, né? Porque o jogo estaria sendo planejado pra 2025. Porém, lá pra outono de 2025, na verdade, isso é uma notícia antiga. Agora, o quanto antigo, nós não sabemos. A Elton Henderson publicou um outro tweet falando isso aí. A primavera de 2025 é direcionada e sugerida por meio do aumento de ganhos da Take-Two no ano fiscal de 2025. O feriado de 2025 é provável, embora baseado em lançamentos anteriores e na tendência do atraso da Take-Two, também uma razão pela qual eles deram a data vaga de 2025 na revelação. Nunca diga nunca, e o lançamento em 2026 é possível, mas isso apenas grita, cobrindo todas as bases e criando algumas conversas online com base em relatórios anteriores que já sugerem um atraso a partir da primavera de 2025. Resumindo, o que o Tom Henderson falou foi essa matéria do Kotaku, o que eles falaram, é antigo. Ele já sabia disso e, na verdade, isso já foi falado, já trouxe pra vocês realmente no canal. Que o GTA VI poderia ser atrasado, né? Já trouxe vídeo, tem até no título do vídeo falando que o jogo só chegaria em 2026, tudo isso. Só que, baseado aí no que a própria Take-Two falou, sim, é possível que o jogo chegue em 2026. Porém, o que a gente soube ontem pela Kotaku não é nada novo. Então, pra você que tá assistindo esse vídeo aqui, entenda o seguinte ponto. A notícia que o jogo vai chegar no começo do ano que vem é real, ok? É uma notícia mais recente do que essa da Kotaku, beleza? Tenham ciência disso. O que a Kotaku falou é mais antigo do que a informação do jogo ser lançado no começo do ano. Porém, a visão que a Kotaku trouxe é aqui. A Rockstar não chamou a galera para os escritórios pra que eles finalizem um jogo e que tá tudo bem. Na verdade, eles chamaram a galera pro escritório porque o jogo tá atrasado. E aí, entra justamente a possibilidade do jogo chegar somente em julho do ano que vem ou ser adiado pra 2026. Ou seja, a situação é pior do que a gente imaginava antes quando eu tava trazendo as notícias dos funcionários não quererem irem pro escritório. Eles, em casa, já tava atrasado. A Rockstar viu que não ia conseguir, talvez, fazer tudo com a galera em casa. Chamou todo mundo pro escritório pra que todo mundo conseguisse fazer as coisas mais rápido possível e dentro do escritório. O que, talvez, seja justamente por isso que a galera não quer trabalhar no escritório. E aí, eu entendo completamente porque vai entrar um crunch pesado, já que o jogo tá atrasado. A galera tá sendo chamada pro escritório. Todo mundo já sabe, mano, o jogo tá atrasado. A gente vai pro escritório aqui e vai ser um crunch desgraçado. A gente vai trabalhar feito um condenado pra que a gente entregue esse jogo no prazo que é começo do ano que vem. Então, agora eu entendo completamente o que os funcionários estão reclamando. Por isso que eles estão indo lá no sindicato. Por isso que eles estão querendo fazer protesto. E tá todo esse burburinho aí. E por isso que dia 15 de abril, que é quando eles deveriam estar nos escritórios, é a data mais importante pra gente saber a verdade sobre se o jogo vai ser adiado ou não. Porque quando chegar mês que vem, abril, dia 15, a gente vai saber se os funcionários vão ou não. Se eles não forem, o jogo vai atrasar porque eles não foram. Se eles forem, o jogo pode atrasar porque eles devem entrar em greve. E aí, cara, é uma situação muito conturbada. É uma notícia muito ruim pra todos os lados. Mas o que eu quero que vocês entendam é, o que a Kotaku falou é antigo. A única coisa nova que a Kotaku disse é justamente a questão de que a Rockstar chamou a galera pro escritório porque tá atrasado. E dá pra entender agora justamente por que os funcionários estão tão irritados em não quererem voltar pro escritório. Porque eles sabem que vão trabalhar sendo chicoteados lá pra entregar o jogo no começo do ano. E mesmo que eles não entregue o jogo no começo do ano, pra entregar em julho de 2005 talvez seja muito apertado também. E eles sabem isso. E mesmo que eles entreguem nesse período do meio do ano que vem, ainda assim eles vão trabalhar muito. Então a conversa agora dos funcionários talvez seja justamente pra adiar o jogo logo pra 2026. E a Rockstar não quer isso. Não só pelos acionistas estarem impressionando também, porque ela prometeu 7 bilhões no começo do ano que vem. Ou seja, até o fim do ano fiscal 2025, que termina no começo do ano que vem. E isso, claro, vai fazer a Rockstar perder muita grana. Independente aí se o jogo vai fazer muito dinheiro, cara. Ela vai perder dinheiro, ela vai perder valor de marca ali. Isso, claro, prejudica. Por mais que o GTA 6 vá vender muito, cara. A gente tem que entender que os investidores não querem saber. Se não, a Rockstar não tava nem aí, nem fazia essas conferências pra falar com o investidor. Então ela tá, sim, preocupada. Por isso que ela tá pressionando o máximo pra o jogo sair no começo do ano que vem. Tenso, cara. É uma situação muito complicada. Não é nada fácil que a Rockstar tá tentando fazer. É muito doido ver o quanto o GTA 6 tá conturbado do desenvolvimento, né, cara. O que eu digo é, se você ver alguma notícia, fica atento no canal, tá? Porque sempre que sai alguma informação assim, eu espero pelo menos um dia, algumas horas. Claro, se for algo muito bombástico, eu vou trazer. Mas essa informação eu decidi trazer hoje pela parte da manhã, porque durante a madrugada inteira eu consegui entender, porque várias pessoas falaram, o próprio Tom Henderson comentou depois, enfim. Então eu prefiro trazer depois pra que vocês entendam e eu consiga explicar melhor pra vocês a situação inteira. Comenta aqui o que vocês acham sobre isso. Mas saibam, o desenvolvimento de GTA 6 tá conturbado. Infelizmente, cara. Infelizmente. O que eu penso é, deixa a Rockstar trabalhar pra fazer a melhor forma possível. Se o jogo for chegar só em 2016, cara, infelizmente, vamos ter que esperar mais um ano. Mas pelo menos o jogo não vai sair cagado, pelo menos a galera não vai sofrer crunch. E isso não vai sofrer greve. E talvez se entrar numa greve vai ser pior ainda. Porque o jogo pode chegar até mais depois do que em 2016. Vamos torcer pra que tudo saia bem e que o jogo saia bom. Qualquer outra informação eu trago pra vocês aqui no canal, tá? Fiquem atentos aqui. E claro, não esquece de me seguir no Instagram. Porque lá, se sair alguma bomba, alguma notícia, eu, claro, vou comentar com vocês também primeiro lá. Beleza? É isso. Não esquece de deixar seu comentário. Um abraço. Não esquece de conferir também os vídeos que serão recentes aqui no canal. Fica com Deus. E foi. Fica com Deus.